Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o celebrante de casamentos ecumênicos, Gilberto Braga, atendendo todo o Rio de Janeiro. Meu telefone é o DDD é 21 9772 4316. 9772 4316. Gilberto Braga, atendendo todo o Rio de Janeiro. Uma cerimônia de 25 a 30 minutos, personalizada, descontraída e séria também. Entre em contato. DDD 21 9772 4316. Gilberto Braga.